Atenção mulherada, vai começar a turbulência Atenção passageiros com destino a putaria Segure-se na porta E se eu já entre e desci, um alfadu mandela Dela, um alfadu mandela O piranha, vai não tomar, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Filha da puta maldita, não vou perdoar você Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica da PT Esse é o GFDC, mandador para as meninas Que gostam de pular na vara Que senta gostoso na pica Então, então desce e estiga Senta na ponta da cabecinha No pique da turbulência vai tudo sacudir Sacote, 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 sacote Ai, 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 porra, bagulho doido Filha da puta maldita, não vou perdoar você Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica dar pt Vou chapar meu pau de chota até minha pica dar pt Vou chapar meu pau de chota até minha pica dar pt Vou te botar pra mamar e também vou te comer Vou chapar meu pau de chota até minha pica dar pt Esse é o GFDC, mandador para as menina que gosta de pular na vara Que senta gostoso na pica, então desce e estiga Senta na ponta da cabecinha No pique da turbulência vai tudo sacudir Sacote, 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 sac É o seu jeito, é o seu momento, pra ela, 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 pra ela.